O governador José Ivo Sartori participou na noite dessa segunda-feira da abertura do 28º Fórum da Liberdade em Porto Alegre. Promovido pelo Instituto de Estudos Empresariais, a edição de 2015 tem como tema Caminhos para a Liberdade e acontece até esta terça-feira no Centro de Eventos da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Acredito eu que o encontro da diversidade política e ideológica, de ser um fórum que respeita a liberdade de pensamento e o questionamento como um todo, com palestrantes conhecidos e reconhecidos internacionalmente, acho que também anima a nossa juventude de encontrar um caminho que mude a nossa política, mude a nossa referência social e também encontre um caminho para que a economia se transforme e se ofereça melhores oportunidades àqueles que mais precisam de nós. A expectativa é de que 5 mil pessoas participem do fórum. Legenda Adriana Zanotto